E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pequeno pacote de sons de armas de GTA IV A gente já tem aí, eu já compartilhei pacote de sons de armas de GTA V Eu tenho aí no canal, é só pesquisar, mas o de GTA IV eu não estou lembrado de ter postado não Então eu vou compartilhar esse aqui que eu encontrei Que ele é bem leve e é compatível com o mod Loader Para vocês poderem estar utilizando, por exemplo, com algum pacote de sons de veículo que eu compartilhei anteriormente a este vídeo Então eu vou demonstrar aqui o pacote GTA IV Air 1 Sold aqui do Dave Steele Ele deixou Ele havia compartilhado de maneira para ser instalado como antiga forma de instalação Com esse aqui, com o Alcys, era o Alcys? Não, de áudio Só que eu configurei aqui para poder carregar, tá? Vai carregar dessa forma aqui Deixei as pastas dele originalmente aqui, né? Os áudios que eu utilizei nessa pasta E aqui dentro tem uns extras aqui que você pode estar alterando se quiser, tá? Mas nem precisa, já vai estar prontinho para você carregar aí, tá? Coloca dentro do mod Loader e ele já vai carregar Então eu vou demonstrar aqui os sons que vai ter Tá? Então eu vou escolher aqui, ó Por exemplo, vai alterar aqui da pistola de 9mm Da escopeta SMG aqui, a micro O fuzil AK-47 vai ter o áudio novo E o rifle, que é a sniper, né? Opa, não saí aqui, ó Então, ó Áudio da Colt-45 Ok Áudio da Shotgun aqui, ó Áudio da SMT aqui, a micro SMT Áudio da AK-47 Certo Áudio da... Do rifle Ele dá uma espécie de eco nos sons, né? Que são os áudios de GTA IV Tá? Fica bem legal, né? Muito bom mesmo Vai ter as outras armas aqui, ó A silenciador Né? Escopeta aqui de cano cerrado também Ah, deixa eu ver aqui A TEC-9 Vamos testar também pra ver Fuzil AM-4 E a sniper normal aqui, ó Tá? Então vamos ver, ó Silenciador, né? Arma com silenciador Olha aí A silenciador tá... Deixou... Eu acho que tá original Não me lembro de ter alterado ela Eu acho que veio Ah, essa daqui alterou aqui, ó De cano duplo A... Tec-9 M4 E a sniper Olha o áudio da sniper Que legal, né? Sniper aqui, ó Muito legal, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó Desert Eagle Ahn... 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 De combate Escopeta de combate A SMT Fuzil já foi E só É mais as armas de fogo mesmo Essas daqui, tá? Então, ó Cadê a Desert Eagle? Temos também A... A da Shotgun Aqui de cano 1 Curto, né? Ah... Deixa eu ver Essa daqui é qual? Essa daqui Eu acho que é a M4 Essa é a M4 Essa aqui é a SMT Que é a MP5, né? E é isso aí, galera A M4 já foi, ó O áudio sempre diferente um do outro Mas muito bom mesmo E é Sniper Beleza, então Vou deixar o link Da... Da minha versão aqui Os créditos é do autor Vou deixar o link do... Do autor O original Pra quem quiser instalar a moda antiga Tá aí na descrição E o link desse aqui Que eu já deixei montadinho Só pra vocês colocarem No mod Loader, tá? Os créditos é do autor Não quero nada, não Só... Eu só procuro ajudar vocês aí, ó A ter O esquema bacana E aí, ó Beleza Então, galera Muito bacana Bem levezinho Quem procura um negócio levezinho Tá aí Então... Fui! Tchau! 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 Obrigado.